Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu apresento uma meditação guiada para atrair o amor de uma pessoa, um parceiro perfeito ou uma parceira perfeita, a sua alma gêmea. Esta meditação não é focada na atração de uma pessoa específica, mas sim na permissão ao universo para que a melhor pessoa seja enviada para a sua realidade física. Eu lembro a você que eu lancei recentemente um novo canal chamado Método Alpha. Neste canal, eu postei uma técnica de hipnose guiada para atrair amor e relacionamentos felizes. Esta é uma técnica ideal para você fazer quando já estiver num relacionamento com uma pessoa para assim equilibrar as energias e usar o poder do seu subconsciente para levar a um relacionamento cada vez mais saudável e agradável. O link para você encontrar este meu novo canal está na descrição deste vídeo. Para começar, eu peço que você procure um espaço tranquilo e silencioso. Procure uma posição confortável para o seu corpo. Feche os olhos e se dê conta de todo o seu corpo. Prepare-se para se conectar com as energias superiores, energias poderosas que podem te conectar com uma vida melhor. Respire fundo e sinta o ar entrando em seus pulmões. Continue respirando profundamente e permita que a sua mente se acalme. Sinta como é maravilhoso ter este momento com você. Continue com o processo de respiração profunda. Agora eu gostaria que você imaginasse que uma luz branca começa a brilhar na sua testa, na região do terceiro olho. Concentre a sua atenção no terceiro olho e veja a luz branca brilhar fortemente. Ao fazer isso, você começa a abrir a sua conexão com o poder do universo. Continue imaginando a luz branca brilhando em sua testa, enquanto você continua respirando fundo e se entregando ao relaxamento. Volte a focar na luz brilhante na região do seu terceiro olho. Conforme você ativa esta região, tudo o que visualiza pode se tornar realidade. Os poderes de manifestação são aumentados com a ativação do terceiro olho. Veja agora que esta luz branca começa a se expandir por todos os lados. A luz branca vai passando pelos seus braços, atinge o seu peito e a sua barriga, e esta mesma luz branca desce até as suas pernas, toca os seus joelhos e os seus pés. A luz branca vai tocando todo o seu corpo e deixando que uma luz poderosa tome conta. Imagine agora que esta mesma luz vai tomando conta de todo o espaço. Todo o ambiente ao seu redor vai ficando branco, dominado por esta luz. Você está na dimensão da realização dos desejos. Neste local, você pode criar qualquer imagem para trazer a sua realidade física. Tudo pode ser seu a partir do foco do seu pensamento. Veja agora que ao fundo deste imenso espaço branco aparece uma pessoa agradável, amável. você vai vendo a silhueta desta pessoa que é a pessoa dos seus sonhos com o corpo exatamente como você queria, da altura que você queria, com o tom de pele que você queria, a cor dos olhos que você queria, enfim, todas as características que você acha agradável em uma pessoa estão nesta silhueta que se aproxima. de longe, você começa a visualizar a pessoa em detalhes. Lentamente, esta pessoa vem caminhando cada vez mais perto. gradativamente, você vê o rosto da pessoa se tornando cada vez mais claro, mais visível. Esta pessoa é perfeita em todos os sentidos. Esta pessoa a sorrir para você agora, conforme ela se aproxima de onde você está. A pessoa transmite amor e carinho para você. Sinta a empolgação de ter a pessoa perfeita, sua alma gêmea à sua frente. Eu peço agora que você olhe profundamente nos olhos desta pessoa. Ao olhar nos olhos, você cria definitivamente uma conexão com esta pessoa. neste momento, visualize que na região do peito desta pessoa, na região do coração, uma luz vermelha começa a brilhar. Esta é a região do chacra cardíaco. veja também que no seu peito a mesma luz vermelha brilha intensamente, conectando os corações de vocês ao mesmo amor, ao mesmo sentimento. enquanto os seus corações estão se conectando em amor, em sua imagem mental, coloque a palma da sua mão esquerda em cima do seu coração e a palma da sua mão direita em cima do coração da pessoa que está à sua frente. a pessoa continua sorrindo para você e você retribui o sorriso E neste momento você consegue sentir todo o amor, toda a gratidão, toda a beleza, todos os sentimentos positivos ao encontrar e se conectar com esta pessoa. Você manifestou o parceiro, a parceira dos seus sonhos. A sua alma gêmea está à sua frente. Sinta a energia percorrer cada célula do seu corpo. Sinta a alegria e o amor. O entusiasmo, o bem-estar. A felicidade de ter alguém em quem você pode confiar. Agora, em sua imagem mental, você deve abaixar as suas mãos e se colocar disponível para que a pessoa à sua frente faça o mesmo processo e ela sinta de você o amor verdadeiro que sai do seu coração. Aonde esta pessoa estiver no mundo neste momento, ela vai sentir esta conexão com você mesmo que você não a conheça ainda. Mas o universo sabe quem é. Em sua imagem mental, veja a pessoa colocar a mão esquerda dela no próprio peito e agora ela coloca a palma da mão direita em seu peito. Veja a luz vermelha do amor brilhar intensamente, unindo de uma vez por todas os corações de vocês em um só. você sorrir neste momento e a pessoa à sua frente faz o mesmo e conforme vocês sorriem, cada célula do corpo vibra em alegria por este momento. cada célula vibra em felicidade, em amor verdadeiro, em bem-estar, em satisfação. Cada célula do seu corpo é preenchida neste momento pela energia do amor. Vocês estão se tornando uma só pessoa. Por isso, eu peço agora que vocês se abracem nesta imagem mental e ao se abraçarem, sinta a sensação mais forte e poderosa que você já sentiu na vida. O amor toma conta de vocês agora. A felicidade espera por vocês na realidade física. Você não se preocupa onde encontrará esta pessoa. Você apenas deixa nas mãos do universo para que os caminhos de vocês se cruzem na realidade física. Sinta o amor brotar em seu coração. e quando você encontrar esta pessoa na vida real, não importam as circunstâncias, não importa o lugar, você vai receber um aviso do universo e o aviso será estes mesmos sentimentos virão à tona. Esta mesma sensação de agora você vai sentir quando encontrar esta pessoa na vida real. Sinta o abraço agradável desta pessoa. Sinta-se em proteção sinta-se recebendo o carinho o amor a dedicação e neste momento a luz branca volta a dominar todo o espaço e a região do seu terceiro olho começa a brilhar novamente. Você vai voltando gradativamente à sua realidade física, mas você aceita facilmente, porque você sabe que a pessoa da imagem mental, criada no plano da manifestação dos desejos está chegando à sua vida real. Vá soltando a pessoa, sentindo esperança, certeza de que ela vai chegar em breve para você. que os seus caminhos vão se cruzar. Afinal, tudo é seu por direito. Tudo está caminhando para a sua felicidade. Vá sentindo seu corpo agora na sua realidade física. Vá respirando fundo. e no seu tempo, abra os olhos sorrindo, repetindo apenas estas expressões. Gratidão. Gratidão pelo amor. Repita gratidão. Gratidão por este momento. gratidão porque eu sei que o melhor está chegando. Sinta a gratidão por este momento. E apenas fique no estado de permissão, deixando que o melhor chegue para você. Sua vida seja abençoada e que o amor, o verdadeiro amor, a sua alma gêmea chegue para você no momento certo, quando você menos esperar. abençoe este momento. Abençoe eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. Amém. 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 Amém.